Os Irmãos Ferreiras que entraram no cangaço Virgulino Ferreira da Silva foi o terceiro integrante da família que virou cangaceiro em 1920, com seus 22 anos de idade. Seu apelido de bandoleiro das caatingas foi o mito Lampião, sendo reconhecido internacionalmente por causa de seus crimes e farsanhas. O primeiro filho da família foi Antônio Ferreira o cangaceiro Esperança, era excelente estrategista em táticas de guerrilha, entrou junto com Lampião em 1920 aos 25 anos de idade. O segundo integrante da família foi o Levino Ferreira, detonava seus inimigos no flonte em combates, era bem ousado e provocador, seu apelido era Vassoura, entrou também em 1920, seguindo seus irmãos aos 24 anos de idade. O quarto integrante da família foi o filho adotivo Antônio Rosa, ele não é muito citado nas histórias, entrou em 1920 com seus outros irmãos, frio nas suas ações ficou conhecido como Antônio do Gelo, porém muito desobediente e indisciplinado. O quinto foi Ezequiel Ferreira, cangaceiro de boa pontaria ganhou o apelido de ponto fino, aderiu à vida de bandoleiro em 1927 com os seus 19 anos de idade. O irmão que não entrou na vida bandoleira foi João Ferreira, isso porque Lampião hesitou sua entrada e ele tinha a missão de cuidar e da proteção às suas irmãs. Foi muito perseguido e torturado pela polícia, em uma delas seus irmãos ameaçou invadir a cidade, já que ele não tinha cometido crime nenhum, isso era comum na região esse tipo de violência policial contra os sertanejos e muitos revidavam.